Olá, seja muito bem-vindo, Realeza do YouTube. Bem-vindo ao canal e ao nosso vídeo de hoje. Uma sugestão de uma inscrita muito querida e antiga, Nani. A história de Augusta de Saxgota, a princesa de Gales que nunca chegou a ser rainha com sorte. Por favor, não deixe de colaborar com a continuidade e crescimento desse nosso trabalho. Te convido a se tornar um membro e nos ajudar mais efetivamente nessa missão, com valores bem baixinhos. Então vamos à nossa história de hoje. Sua Alteza Sereníssima, a princesa Augusta de Saxgota, duquesa da Saxônia, nasceu no distrito alemão de Gota no dia 30 de novembro de 1719, sendo a sexta filha do casal formado pelo duque Frederic II de Saxgota, Altenburgo, e a princesa Madalena Augusta Enjantseberst. Ela foi educada como uma princesa, tendo aulas de música, dança e literatura. Além disso, tinha um interesse especial em botânica e jardinagem, o que a tornou conhecida por suas habilidades na área. Como as demais princesas de sua época, era um peão no jogo político, e em 1736 foi proposto que se casasse com Frederic, o príncipe de Gales, filho mais velho de George II da Grã-Bretanha. A princesa tinha época apenas 16 anos, quando foi vista como uma possível noiva para o herdeiro do trono. Originalmente, Frederic tinha a intenção de se casar com a filha mais velha do rei da Prússia, afinal de contas, como o objetivo principal dos matrimônios reais era unir interesses políticos, Uma aliança matrimonial entre a Grã-Bretanha e a Prússia tinha sido uma ambição por muitos anos. No entanto, para efetivar essa aliança, o rei prussiano exigiu que seu filho mais velho também se casasse com a filha mais velha do rei da Grã-Bretanha. E George II se recusou a concordar com essa demanda. A mãe do príncipe herdeiro, Frederic, então, passou a visitar Hanover e Sax-Gotha para dar uma olhadinha nas princesas de lá e tentar encontrar uma noiva adequada para o seu filho, o futuro rei. Augusta foi considerada adequada. Foi registrado que, depois de entrevistar Augusta, o rei ficou tão impressionado com sua deferência a ele, sua afabilidade, seu aparente bom senso e inocência, que ele rapidamente decidiu que ela era a combinação perfeita para seu filho. Quando o assunto foi discutido com Frederic, ele simplesmente respondeu que aceitaria qualquer noiva que seu pai decidisse para ele. Sua atitude não era nobre e nem tão pouco obediente, mas motivada pelo desejo de obter um subsídio adicional do parlamento para ser financeiramente independente de seu pai, com quem não se dava muito bem. No dia 25 de abril de 1736, ela foi recebida pelo noivo em sua nova pátria, depois de uma cansativa viagem, e em 27 de abril foi escoltada para o Palácio de St. James, em Londres, onde conheceu o resto da família real. Quando ela foi apresentada à família real, ela causou uma excelente impressão. E a família toda foi extremamente favorável à união. Então era hora de se realizar o matrimônio. A cerimônia de casamento ocorreu em 8 de maio de 1736, na Capela Real do Palácio de St. James. Não era incomum, mesmo após o casamento, que ela fosse vista brincando de bonecas nos jardins do palácio, até ser fortemente repreendida por isso. Ela era muito doce e ingênua, e seu marido se aproveitou disso para fazer de uma de suas amantes a primeira dama da Câmara de Augusta. O cargo de primeira dama de Câmara é um título mais alto entre as damas de companhia, pois são aquelas que detêm a posição oficial de atender pessoalmente a uma rainha ou princesa. A posição é tradicionalmente mantida por uma mulher membro de uma família nobre. O casamento trouxe à Inglaterra muitos benefícios políticos e culturais. A presença de Augusta na corte inglesa trouxe consigo a influência da cultura alemã. Porém, muito jovem e despreparada para a vida, Augusta foi usada pelo marido, que a instruiu a agir de acordo com os seus desejos e interesses em sua rixa pessoal com os seus pais. E, em várias ocasiões, Frederic supostamente instruiu a esposa a desprezar os sogros. Frederic afirmou uma vez que nunca se permitiria ser influenciado por sua consorte, como seu pai era. A realidade de Augusta era dura. Frederic nunca nutriu por ela nenhum tipo de afeto e eles nunca foram próximos. Os problemas entre seu marido e os pais dele se davam principalmente por Frederic ter amantes, dívidas e gostar de jogos de azar e piadas práticas. Ele se opunha as crenças políticas de seu pai e reclamava de sua falta de influência no governo. E, claro, que tais problemas acabaram respingando em sua esposa. Quando a primeira gravidez de Augusta foi anunciada, a rainha afirmou que teria que testemunhar o nascimento da criança para ter certeza de que a gravidez era realmente genuína. O nascimento de sua primeira filha, também chamada de Augusta, se deu em 31 de julho de 1737. No meio de uma disputa familiar, Augusta, agora a princesa de Gales, foi forçada por Frederic a viajar enquanto estava em trabalho de parto. Ele queria evitar que os seus pais, com quem não se dava bem, estivessem presentes no nascimento. O nascimento de sua primeira filha aconteceu no palácio de St. James. O parto foi traumático e, como o lugar não tinha nenhuma estrutura para receber uma mulher grávida, ela deu à luz em cima de uma toalha de mesa. Em 20 de novembro de 1737, sua sogra, a rainha Wilhelmina Charlotte Caroline, veio a falecer e Augusta, como a princesa de Gales e futura rainha, pôde exercer um papel mais relevante. Apesar de todo o seu sofrimento e de ser vista como uma princesa fantoche, Augusta causou uma boa impressão na vida da corte e também na sociedade, onde foi descrita como uma mulher bonita, elegante e uma anfitriã graciosa. Após o nascimento da princesa Augusta, sua primeira filha, ela daria à luz a outras oito crianças. O futuro George III, o príncipe Edward, duque de York e Albany, a princesa Elizabeth, o príncipe William Henry, duque de Gloucester e Indiburgo, o príncipe Henry, a princesa Louise, o príncipe Frederick e Caroline Matilda, que viria a ser a rainha da Dinamarca e Noruega. Aqui no nosso canal temos vídeos sobre ela. Nossas playlists estão separadas por países. Depois desse vídeo, vá conferir. A história dela é muito interessante. Em 31 de março de 1751, Frederick morreu inesperadamente, tornando Augusta viúva aos 32 anos, grávida do seu nono filho. Após a viúvez, um dos médicos da corte escreveu sobre o casamento dos príncipes de Gales, abre aspas, ela, ao longo de sua vida conjugal, exibiu muita superioridade mental, com grande bondade de disposição, e isso em circunstâncias de grande dificuldade. Com menos pensamentos para a sua dor do que a ansiedade pela sua honra, ela foi para o quarto do príncipe e queimou todos os seus papéis privados. Fecha aspas. Como Frederick possuía uma vida totalmente dissoluta, podemos imaginar que tais papéis pessoais que foram queimados por Augusta podiam conter muitas informações que envergonhassem tanto a ela quanto a seus filhos. Após perder o marido, seu papel como mãe do herdeiro aparente ao trono tornou-se mais proeminente e ela foi nomeada possível regente pelo rei e pelo parlamento, caso o rei morresse durante a minoridade de seu filho mais velho, o agora príncipe de Gales. Durante os anos restantes do reinado de George II, Augusta escolheu viver em reclusão com seus filhos, dedicando-se aos cuidados deles. Numa vida familiar muito discreta e privada, a princesa Augusta ampliou muito os jardins de Kel, uma de suas maiores alegrias nesse período de sua vida. Nas poucas ocasiões em que ela apareceu em público, o rei lhe deu o mesmo papel cerimonial e honras anteriormente dadas à rainha e ela foi homenageada da mesma maneira, tanto pelo público como pela corte. No entanto, Augusta sofreu uma perda de popularidade como viúva. Passou a ser criticada por sua maneira de criar seus filhos, pois os isolava do mundo exterior, preferindo sempre preservar o ambiente familiar. Ela teve um papel importante na aliança entre a Grã-Bretanha e a Prússia, que culminou na assinatura do Tratado de Westminster em 1756. Sabe-se também que manteve uma correspondência regular com o rei Frederic II da Prússia e foi uma das principais defensoras da aliança entre os dois países. Foi responsável por muitas obras de caridade e beneficência, como a fundação da Royal Britannic Gardens e da Kell Gardens em 1759. Em 25 de outubro de 1760, seu filho sucedeu o avô como George III e no ano seguinte à sucessão, ele se casou com Charlotte de Mecklenburg-Estreletes. Já contamos a história de ambos por aqui. Não deixe de assistir. O relacionamento de Augusta com sua Nora não foi dos melhores. Ela supostamente dificultou para Charlotte estabelecer contatos sociais e, além disso, ela nomeou uma grande parte da equipe de trabalho da sua Nora, vários dos quais eram suspeitos de relatar a Augusta sobre o comportamento da Nora, ou seja, os funcionários de Charlotte eram todos espiões de Augusta. Teve uma influência política reconhecida sobre o seu filho, que se esforçava para seguir os seus conselhos, nos quais ele confiava plenamente. Mas Augusta não agia sozinha, era influenciada por Lorde Butch, que foi nomeado primeiro-ministro com o apoio dela em 1762. Os sentimentos do público e os rumores que circulavam davam conta de que Butch era odiado e acusado de ser amante de Augusta, que a essa altura era descrita como abre aspas mulher funerária, magra, recuida, idosa, fecha aspas. Os protestos eram muitos e panfletos circulavam pedindo o impeachment da mãe do rei. Quando o rei teve um primeiro ataque temporário da doença mental que o acometeu por toda a sua vida em 1765, Augusta e Lorde Butch mantiveram a rainha Charlotte. totalmente alheia ao fato. E não foi à toa, já que o projeto de lei da regência de 1765 afirmava que se o rei se tornasse permanentemente incapaz de governar, seria a rainha Charlotte que se tornaria a regente. Ao final de sua vida, Augusta se tornou a marca, ressentida e manipuladora, mas dedicou o seu tempo também a ser uma patrona das artes na corte britânica e incentivava a educação e a cultura. Ela morreu de câncer de garganta aos 52 anos no dia 8 de fevereiro de 1772 e foi enterrada sete dias depois na abadia de Westminster. Augusta, que na juventude foi conhecida por sua beleza e elegância, era considerada uma das mulheres mais bonitas da corte britânica. Era uma grande colecionadora de livros, sua biblioteca particular continha mais de 4 mil volumes. Foi também a primeira pessoa a introduzir o jogo de cartas que conhecemos no Brasil como paciência na corte britânica. Ela foi uma grande influência e ajudou a estabelecer a fundação real de caridade. Vários lugares na então América Britânica, hoje Estados Unidos da América, foram nomeados em sua homenagem. É o caso de Augusta, na Geórgia, do condado de Augusta, na Virgínia. A atriz Michelle Farley retratou uma versão fictícia de Augusta na série Rainha Charlotte, uma história de Bridgerton, lançada em 2023. Como todos os seres humanos, Augusta não foi só mocinha e nem só vilã. Ela foi uma personagem histórica importante e influente e acima de tudo, uma sobrevivente dos moldes da corte e do machismo da sua época. E a sua opinião? Qual é? Aqui as conclusões você já sabe que são todas por sua conta. Aguardo ansiosa para te ler nos nossos comentários, onde estarei te esperando. Te encontro por lá e também no nosso vídeo de quinta. obrigada pela companhia e pela paciência em mais uma biografia, em mais uma história de vida real, da realeza. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.